Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paulo aqui da NUNETEC e estamos aqui com mais um vídeo com dicas de manutenção e conservação para que o seu equipamento dure por muito mais tempo. Então vamos fazer uma troca, tá? Eu deixo aqui o meu melhor, o nosso conhecimento e você deixa o seu like da confiança, compartilha com seus amigos aí, tá bom? E se inscreva em nosso canal que é muito importante para que você não venha perder nenhum dos nossos conteúdos, tá certo? Pessoal, estamos aqui com o secador Dyson, dois modelos e eu vou mostrar para vocês como você pode fazer para conservar o seu secador. Paulo, ele está esquentando muito e está desligando rapidamente em alguns segundos. Pessoal, isso aí costuma ser um procedimento que eu vou te ensinar, então fica até o final do vídeo para que você venha aprender o que fazer para poder resolver, tá certo? E outra dica importante pessoal é o uso do adaptador de tomada, porque geralmente o secador Dyson, por ser um equipamento europeu, né? Um equipamento que não é produzido aqui no Brasil, então obviamente que o plug não vai vir nos padrões daqui do Brasil, tá? Que são aquela tomada com três pinos de 20 amperes ou até mesmo de 10 amperes. Então o que acontece? Muitos usam um adaptador de tomada para poder colocar, a não ser que a sua casa já esteja com alguma tomada padrão antigo, que aí você consegue colocar sem precisar usar um adaptador, que é aquele famoso Benjamin, né? Ou até aquela régua, que muitos usam uma régua ali, uma tomada régua, que tem uma chave de liga e desliga, tem um fusível. Porém pessoal, muitas das vezes você pode se deparar com seu Dyson que parou de funcionar. E por que que ele parou de funcionar? Na maioria das vezes nós aqui na nossa autorizada, nós pegamos alguns que tá com folga na tomada e a gente liga o equipamento, o Dyson aqui na nossa assistência e o equipamento vai ligar normalmente. Por quê? Porque o adaptador costuma criar uma folga. Pra ser bem sincero com você, o certo não é nem sequer usar adaptador de tomada. Por quê? Porque acaba fugindo corrente e acaba derretendo, né? No que foge corrente, no que cria uma folga, acaba criando uma folga, tomada, ele acaba derretendo e o pino interno para dar o contato na tomada, ele acaba cedendo. E aí não dá o contato aqui no pino, né? Na tomada. E através disso, o seu equipamento não vai ligar. Tá? Então você pode substituir o adaptador ou até mesmo se você achar uma tomada que você venha substituir a caixinha da parede e colocar uma tomada antiga, seria até melhor. Só que tá bem difícil de achar esse tipo de tomada. Eu tô tentando providenciar, tá? Trazendo de fora essas tomadas. Se eu achar, eu vou trazer aqui novidades tanto no meu Instagram e aqui no YouTube, tá? E aí você pode encomendar comigo e eu posso tá te fornecendo com preço de custo, tá bom? Pessoal, então qual é o adaptador que eu posso usar, né? Que eu posso usar com segurança, que não vai dar problema. O ideal não é usar adaptador, mas quer comprar um adaptador? Duas marcas aqui, que eu não tô sendo patrocinado, tá? Você pode usar da marca da Neva ou a marca Pial. Duas marcas boas que você pode usar, com uma qualidade um pouco melhor do que a do mercado aí, tá certo? Que não vai derreter com tanta facilidade. Então se o Dyson parou de funcionar, não liga nada, substitua o adaptador antes de mandar pra nossa assistência técnica, tá certo? Pessoal, outra dica importante. Estou com dois modelos de Dyson, que é esse daqui, e o mais tradicional, que é esse aqui, tá? Então o que que eu posso fazer pra poder fazer uma limpeza nele? Ele tá esquentando muito e tá desligando muito rapidamente. O que que eu posso fazer pra resolver? Pessoal, um dos problemas que causa superaquecimento e até mesmo desliga o equipamento em alguns segundos, o problema tá relacionado à sujeira que fica aqui no filtro, tá? E uma dica também que eu te dou é o seguinte, quando você for usar o seu secador Dyson, nunca segurar aqui. Por quê? Porque a entrada de ar dele é por aqui, tá? A entrada de ar dele sendo por aqui, se você abafar, automaticamente você vai estar forçando o motor. O motor vai trabalhar numa velocidade, porém não vai ter o ar adequado pra poder entrar e sair por aqui, certo? Então o que vai acontecer? Você vai forçar o seu equipamento, ele vai acabar aquecendo demais e pode danificar sim um termostato, pode danificar o sensor, pode danificar até mesmo o motor futuramente, se você insistir em usar dessa forma, tá? Então por isso que ele tem um sistema de segurança. Qual é o sistema de segurança dele? Superaqueceu, ele vai desligar, tá? Até mesmo pra não queimar. Só que já pegamos alguns aqui que acabou queimando devido ao muito uso e que o sistema de segurança dele desliga e liga, acaba danificando, tá certo? Vou te mostrar aqui, não é surpresa pra ninguém que você tem que desrosquear, né? Desrosqueou, puxou, tá? Então automaticamente você pode pegar uma escova e passar nesse filtro aqui. Porém pessoal, pessoal, muitas das vezes essa sujeira superficial que você tá limpando não é o suficiente pra poder resolver. A orientação que eu te dou, se você quiser, você pode mandar pra gente, a gente vai fazer uma limpeza geral. Eu vou desmontar todo o seu equipamento e vou limpar ele completamente. Vou limpar, vou lavar as carcaças, vou fazer todo o procedimento. Mas se você quiser, você pode estar adquirindo em qualquer casa de material eletrônico ou casa também, material de construção, um joguinho de chave torque, tá? Que tem um joguinho de chave. Você vai pegar aqui a chave torque e você vai, são dois parafusos, tá? Então você vai tirar de um lado, ó, e você vai tirar do outro lado aqui, ó. Saindo aqui, você consegue, ó, tirar o filtro. Então muitas das vezes essa parte superficial aqui, que é a parte de fora do filtro, você até consegue limpar. Mas às vezes ele cria uma sujeira por dentro, que é aqui, ó, aqui por dentro. Então você pode passar uma escovinha, pode colocar em água corrente, com detergente neutro e limpar com uma escovinha também, tá? Outra coisa, quando ele tá muito sujo, aí ele cria sujeira interna. Então você consegue observar que sujou. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma escovinha ou até mesmo aquela... Aquele pincelzinho mais fino, né? E você passa limpando também, aqui essa parte interna, tá? Aqui eu não oriento você abrir essa parte porque é um pouco mais técnico de abrir. Teria que tirar as duas microchaves aqui, né? As duas teclas para poder realmente retirar e fazer a limpeza. Esse modelo aqui, pessoal, esse modelo é mais simples, tá? Porque ele não tem um filtro, como esse aqui, que você tem que remover. Então esse aqui, o que que eu faço, ó? Automaticamente, você pode já também tirar. Se você também quiser tirar, você vai conseguir tirar com a mesma chave aqui, tá? Você vai tirar, vai fazer a limpeza, limpar também por dentro, que é muito fundamental para que o seu equipamento tenha uma vida útil muito maior, tá? E para colocar, pessoal, essa parte aqui, tá vendo, ó? Para você colocar novamente, ele vem aqui, ó. Não vem aqui na parte da frente, tá? Ó. Tá vendo aqui? Ele vem na parte de trás do secador aqui, ó. Não vem na parte da frente. Então você vem, ó, coloca aqui na parte de trás novamente. Você vai encaixar, ó. Vai encaixar. Ele encaixou perfeitamente. E aí você coloca os parafusos no lugar, tá? Para que não venha ficar escapando com facilidade. Feito isso, aí você vai apenas colocar o suporte aqui, ó. Ó. Aqui, ele tem uma bolinha, aqui tá com uma fita aqui que colocaram. Ó. Tá vendo, ó? aqui ó. Essa bolinha aqui. Aí aqui também tem uma outra posição, ó. Aqui eu abro e aqui eu travo, tá? Então travou junto com a bolinha vermelha e com a branca. Quando eu jogo para cá, eu abro a tela, tá? Então, simples assim, você vai conseguir conservar o seu equipamento por mais tempo. Pessoal, estamos aqui em São Paulo e se você precisar de assistência para o seu secador Dyson, para o seu equipamento Dyson, até se você tiver uma luminária, se você tiver um aspirador, secador, nós conseguimos dar assistência para o seu equipamento, tá? Você estando em São Paulo fica muito mais fácil. Me chama aqui no WhatsApp que a gente marca com você uma retirada. E você, estando fora de São Paulo, você pode enviar através do Correios, tá? Nós temos um aplicativo aqui que você vai estar gastando pouquinho para poder enviar para a gente. É só mandar para mim as medidas da caixa, mandar o seu nome e CPF, que eu mando para você um link e você imprime uma etiqueta para colocar na caixa, tá certo? Então vai facilitar muito a sua vida aí. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado muito você com essa dica. E se você curtiu essa informação, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as suas amigas ou com seus amigos. E estamos aqui à sua disposição para tirar suas dúvidas. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.